E aqui também convém caracterizar o que é defesa nacional, porque também defesa nacional é muito mais do que aquilo que em sentido estrito se considera hoje como defesa ou como forças armadas. Defesa nacional é saúde, através dos seus hospitais militares, e aí já podem perceber a quantidade de fornecedores que se colocam e se posicionam nesse setor. É educação, através dos seus colégios militares, através das suas academias, escola naval, o Instituto Hidrográfico, o Instituto de Estudos Militares, o Instituto de Defesa Nacional, um conjunto de instituições de investigação e de desenvolvimento de novas tecnologias, em parceria com empresas também. Portanto, também na área da investigação há um conjunto imenso de oportunidades que se abrem aos nossos empresários. São missões de serviço público, e aqui são missões civis, desde apoio à proteção civil, apoio a catástrofe, apoio às populações, tudo isso são áreas onde os fornecimentos são imensos e são oportunidades de negócio. O que é que se pode considerar como economia de defesa? Empresas que podem fornecer para a defesa. Desde logo, os moldes, todos os moldes possíveis e imaginários que possam ser considerados em todos os processos da cadeia logística. Os textos, material hospitalar, como falámos, que trinca. Como falámos, o Sr. Secretário de Estado mencionou-lhe muito bem as rações de combate. Mas, por exemplo, em alguns teatros de guerra, as forças armadas que estão a servir, por exemplo, ao serviço da NATO no Afeganistão, têm que ser alimentadas, e são alimentadas por um concurso público internacional, que foi ganho, por exemplo, por uma empresa espanhola, o Gaitring, que fornece no Afeganistão. Ora, essa empresa ganhou esse concurso porque teve alerta, teve presente, se calhar, no momento correto, teve as ligações certas e conseguiu chegar a fornecer. Estamos a falar de contratos de grande público. Também o calçado, naturalmente. A vigilância, salvamento de balneário. E depois, obviamente, os equipamentos mais tecnológicos, que têm e têm o seu lugar e terão sempre, obviamente, neste processo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto